Música Em Santo Cristo, na fronteira noroeste, o governador assinou um termo de cooperação entre o Estado e universidades da região. O programa macro-missioneiro de formação dos trabalhadores na educação da rede pública estadual, preveu um investimento de 1 milhão e 700 mil reais. Pela primeira vez nós conseguimos colocar 7 universidades e 7 coordenadores de ensino que construíram um projeto de formação de professores, formação em serviço, formação continuada, junto com as prefeituras, com as redes municipais. São 86 municípios participando desse programa. Queremos fazer com que a escola básica pública melhore, queremos que a prática docente possa ter um processo de reelaboração, estamos produzindo materiais nesse sentido, e queremos também atualizar permanentemente esse debate com os próprios estudantes, ou seja, a relação docente-professor-aluno precisa mudar e se atualizar de acordo com o contexto em que nós vivemos. E a questão da escola pública no Brasil é uma luta que começou há muitas décadas, e uma luta que ainda não terminou. Porque as grandes políticas públicas que fortalecem a educação, tem que fortalecer a educação no sistema. Depois foram entregues 25 novos veículos para a Brigada Militar de 8 municípios da fronteira noroeste e Missões. Na escola Leopoldo Oste, o governador inaugurou as obras de reforma do telhado do prédio. Isso foi importantíssimo para nós porque nos deixou uma segurança maior. As crianças, cada vez que vinha um ventinho, digamos assim, estavam com medo. E agora nós temos uma segurança, um telhado de concreto, um forro resistente. Então nós estamos muito felizes com a conclusão dessa obra que o governo do estado nos proporcionou. A qualidade do trabalho aqui já foi referenciada. Uma é do material humano, ou seja, as pessoas, os professores, os funcionários, a família, os alunos. A outra é o espaço físico e esse espaço físico está adequado para receber todos esses alunos que estão se preparando para a vida do dia a dia. Ao meio dia, o governador participou de um almoço de confraternização com lideranças dos trabalhadores da agricultura.